Amigas, amigos, ligados no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matari, estamos chegando com mais um vídeo inédito para falar de Fórmula Indy. Pois é, gente, já está se encaminhando para o fim o Campeonato de 2022 e certamente deixará a saudade. Em duas semanas, exatamente no próximo dia 11, conheceremos um novo ou um velho campeão da principal categoria estadunidense de monoposto, que vai ter sua decisão em Laguna Seca, mas antes vamos para Portland, onde acontece nesse domingo a 16ª etapa do campeonato. Enquanto a gente está comentando, vocês vão vendo imagens da etapa passada em Gateway, a última prova em circuito oval ganha por Joseph Newgarden, uma corrida sensacional, especialmente nas últimas 43 voltas disputadas em formato sprint. Temporada que vai se encaminhando com 7 pilotos ainda na briga pelo título, separados por 58 pontos. A matemática ainda é favorável para que tenhamos esse quadro com muitos pilotos na briga, mas isso pode ser definido contra ou a favor de alguns pilotos nesse fim de semana no Portland International Raceway e daí ela ser uma corrida fundamental para as pretensões de três pilotos, especialmente Pat O'Ward, Scott McLaughlin e do atual campeão Alex Palou, que tem que diminuir a diferença para até 54 pontos, no máximo, sob pena de perder completamente qualquer um dos três as suas chances de título na temporada 2022 da Fórmula Indy. Então, nesse momento, pela matemática apresentada, claro que Pat O'Ward, Scott McLaughlin são os pilotos em pior condição em relação aos seus adversários, mas nada indica que não possam estar na luta pelo campeonato, pelo menos até a última prova, porém com chances muito retóricas, bastando a eles largarem, claro, os rivais também largarem, que aí com o mínimo de pontos possível eles já liquidariam as suas possibilidades de brigar pelo campeonato. Só um milagre, uma hecatumbe poderá fazer com que Power, Newgarden, Dixon e Erikson não estejam como favoritos na decisão do campeonato na Califórnia no próximo dia 11 de setembro. Com diferenças de 43 pontos em relação a Power, 54 e 58, respectivamente, Palou, McLaughlin e Pat O'Ward têm que fazer o melhor resultado possível e torcer para um desastre completo dos quatro adversários na corrida de Oregon no próximo fim de semana. E pode acontecer, é uma pista que tem características bem peculiares, uma reta muito larga e muito longa para uma frenagem muito difícil, então a primeira chicane pode ser um palco, um convite a uma porradaria que poderá atrapalhar qualquer um dos sete pilotos aí ou qualquer outro dos pilotos, haver uma colisão entre um piloto outsider e um desses pilotos que está aqui na briga, tudo isso pode acontecer na corrida desse domingo. O panorama é o seguinte, o Power lidera com três pontos de vantagem para o Joseph Newgarden, 14 para o Scott Dixon, 17 para o Marcus Erikson, que são os quatro pilotos mais próximos, num confronto Penske versus Ganassi, que é o que pode acontecer, a lógica prevalecendo, a final do campeonato em Laguna Seca nos deve apresentar um confronto direto entre Penske e Ganassi mais uma vez, com, sei lá, mais um ou outro piloto de uma dessas duas equipes e o Pato, que seria o solitário representante da McLaren, que é o representante solitário da McLaren, na matemática do título, correndo por fora. No retrospecto de vitórias, o Joseph Newgarden, dentre todos esses sete, é o piloto com mais triunfos, tem cinco no total. A Penske venceu oito de 15 corridas, mais de 50% de aproveitamento. É a melhor temporada do Newgarden em número de vitórias, é uma das grandes temporadas da Penske nos últimos anos. E pode ser que o time do velho Roger não faça o campeão, porque pode acontecer de o Dixon ir lá e cravar todo mundo e ser sete vezes campeão da Fórmula Indy. Ou o Marcus Erikson, que está iluminado pelo triunfo na Indy 500, ele que vai com o mesmo layout do Dixon e, curiosamente, quando o Palou correu em Portland com o layout do Dixon, ganhou e foi campeão na última etapa. Será que a mágica da Ganassi de colocar dois carros com o layout do PNC Bank e um deles ganhar, que não seja o Dixon, vai acontecer? Vamos ver. Tudo é possível. Até o Palou ser campeão sem vitórias. Pode acontecer. É pouco provável, mas pode acontecer. E são coisas que só a Indy está proporcionando, que só as categorias americanas proporcionam. Não vemos, não vimos, nesses últimos anos, tanto equilíbrio entre três ou mais participantes, por exemplo, na Fórmula 1. Na Fórmula 1 é uma polarização entre pilotos de duas escuderias. E nesse ano, é claro que o Max Verstappen está com muito mais possibilidades de levar o bicampeonato consecutivo com larga antecedência em relação aos seus rivais. É fato que não aconteceu em 2021, quando a disputa foi para a última etapa em Abu Dhabi, naquele anticlímax sensacional da corrida de as marina e polêmico até hoje. Na Fórmula Índia, a matemática ainda oferece um âmbito de amplitude entre esses sete pilotos que estão na batalha, Power New Garden, Dixon, Erikson, Palou, mais McLaughlin e Pato. Mas é lógico que pela conta, pela lógica, pode ser que um, dois ou três desses sete sejam carta fora do baralho. Pela lógica, seriam Palou, McLaughlin e Pato. Mas o automobilismo, às vezes, não tem lógica. Muito embora a gente veja que o New Garden tem uma campanha excepcional, repito, nada garante que o piloto do Timpensky vai emplacar mais um campeonato. É uma temporada em que a gente tem visto irregularidade do New Garden, irregularidade do Pato. O McLaughlin tem um abandono. O Palou não teve nenhum, mas também não tem um ano de brilho. O Erikson teve raríssimos momentos ruins. Teve apenas um abandono, se não me engano. E a vitória na Indy 500 é a vitória que um piloto pode conquistar e deu pontos em dobro. Se não desse pontos em dobro, talvez o Erikson não estivesse na batalha pelo campeonato ou estivesse, mas numa situação inferior. O Erikson, numa regularidade irritante, pode ser um fator. O fator Erikson sempre tem que ser considerado. E tem o Will Power, que tem como pior resultado um 19º numa temporada mais madura, mais constante. É um contraste de performances entre os principais pilotos de cada equipe. Você vê, teoricamente, o piloto principal da Pense, que é o Power e o Dixon. E os desempenhos deles se equivalem. Tanto que são os únicos pilotos com o total de voltas cumpridas da temporada feito pelos dois. São só eles que cumpriram 100% das voltas na temporada. Agora, é um grande ano do Joseph Newgarden, pode sair campeão. Existe a chance, mas terá que, claro, remar um pouco mais como o Erikson. Terá que remar um pouco mais o Palo enfrentando os problemas internos. E também uma questão de que talvez ele nem corra em 2023 na própria McLaren, porque a McLaren andou apagando postagens relativas ao piloto espanhol. Pode ser que o Palo esteja a pé na próxima temporada. O Desda Ganassi está muito cobiçado ainda. Um piloto que entrou com força na briga é o David Malucas, que fez uma corridaça em Gateway, que chegou em segundo lugar, que atrapalhou os planos do Scott McLaughlin, de tentar se aproximar mais da batalha pelo campeonato. Tem o Pato Ward, que foi o melhor piloto de oval do ano. Você tem o próprio Big Mac, o neozelandês. Olha, é um prato cheio para a gente ter aí um final de temporada daqueles na Fórmula Indy nessa temporada 2022. Se eu fosse você, eu ligava na TV Cultura no domingo 4 da tarde para acompanhar com o Jefferson Kerney, com isso que vos fala, a penúltima etapa do campeonato. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Vai ser uma grande prova e a gente vai ver quem desses sete irão para a decisão do campeonato em Laguna Seca. Será que teremos os sete? Será que vai ser uma decisão a seis, que seria sensacional? A cinco, igualmente sensacional? Ou reduzida a quatro? Três pilotos? Porque a matemática está aí. Pode acontecer de uma hecatombe tirar a grande maioria desses sete nomes que têm um único objetivo. Ganhar a Astor Challenge, ganhar a Astor Cup e ser o campeão da temporada 2022 da Fórmula Indy. Na semana que vem a gente vai falar dessa prova de Portland, vai projetar a decisão e logicamente eu vou dar a minha aposta. Na verdade eu já dei e reitero, para mim o grande favorito é o Scott Dixon. Mas hoje as chances de um piloto Penske levar o campeonato são boas. Especialmente Joseph Newgarden e Will Power. A gente se vê. Até a próxima. E se liga, TV Cultura ao vivo, quatro da tarde e também no site. Você pode acompanhar com o Jefferson Kern comigo, o GP de Portland, décima sexta e penúltima etapa da temporada 2022. Já está deixando saudade esse campeonato da Fórmula Indy. Valeu! Tchau!